Música Nossa quanto fode, 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 fode Solta esse bagulho aí, vai rolar putaria agora Putari, 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 putari Hoje eu vou te tacar o pirô Pete, prete, pet, vai Pete, pet, vai Vai piroca, vai piroca, vai piroca, ação! O que que você vai fazer comigo? Oxa, puleta, essa buceta. É isso mesmo. Um voltou no cu, o outro na buceta. Mamava dois pirucas, a mão tocava puneta. É mais de cinco piroca, é mais de cinco piroca. É mais de cinco piroca, é mais de cinco piroca. Entra no rio, olha a melodia, olha a melodia. Tu quer pequeno, tu quer pequeno, tu quer grandão, tu quer fininho? E aí, olha esse meu... Muito bacana por ti. Sentando o piro torto, sentando o piro torto, sentando o piro torto. A pedido, a pedido é uma safada. Chama ele, chama ele, chama ele, chama ele pra fuder. Fuder, 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 fuder. Nossa, quanto fode, 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 fode. Solta esse bagulho aí, vai rolar putaria agora. FUTARII Hoje eu vou te tacar um piruco Vai piroca, vai piroca, vai piroca, ação! O que você vai fazer comigo? Chapuleta, essa muceta Um voltou no cu, o outro na buzeta Mamava dois piru, que a mão tocava a punheta É mais de cinco pirofa, é mais de cinco pirofa É mais de cinco pirofa, entra no imanismo Olha a melodia Olha a melodia